Valeu Deus A ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lide E foi assim que eu tenho nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o mês a dia da vida Eu sei como eu Do pé que doutor Maria Em Maria A ilusão foi dar meu coração E o mês a dia da vida Eu sei como eu Do pé que doutor Maria Em Maria A ilusão foi dar meu coração É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mundo a te ver Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Te amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lide Foi assim que eu vi Que amei Nosso amor Na poeira Poeira Morto na beleza Fia de Maria E o mês a dia da vida Resentou morrer Do pé que doutor Maria Nem Magalhã Nasceu E o mês a dia da vida Resentou morrer Do pé que doutor Maria Nem Magalhã Nasceu Do pé que doutor Maria E o mês a dia da vida Resentou morrer Do pé que doutor Maria Nem Magalhã Nem Magalhã Nasceu E o mês a dia da vida Do pé que doutor Maria E o mês a dia da vida Resentou morrer Do pé que doutor Maria Nem Magalhã Nasceu do pé que doutor Maria Da vida O mês a dia da vida E o mês a dia da vida